Vamos ver se livro do profeta Oséias, a profecia de Oséias ou as profecias de Oséias é um livro que toca muito o meu coração porque traz a realidade das coisas de Deus, da manifestação da graça de Deus, do amor de Deus, da forma como Deus interage com a gente, como Deus interagiu e interage com o seu povo de uma maneira muito clara, com muitas figuras, mas de um sentimento muito humano, se você lê, se você consegue talvez entender um pouquinho do coração de Deus, de como Deus se sente em muitas situações e de como Deus age com a gente, com o seu povo, com a sua igreja. E eu queria pensar um pouquinho sobre isso, queria que você tivesse com o coração aberto para que o Espírito Santo possa estar trazendo ao seu coração aquilo que Ele separou para a gente nessa noite. Que Ele possa me socorrer, porque eu quero confessar para vocês que eu rabisquei bastante coisa, estava tudo na minha cabeça, mas eu não estava conseguindo pôr no papel. Mas o Espírito Santo, Ele socorre nessas horas de fraqueza e tem que ser através do socorro dEle, porque do contrário não vai ter valor, mas que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo do Senhor nessa noite. Amém. Oséias capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim, Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias, dele o nome diz Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Aquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, dele o nome de Lohuama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lohuama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse, dele o nome de Lohuama, pois vocês não são o meu povo, e eu não sou o seu Deus. Mas para a gente poder entender isso aqui, é preciso rever alguns conceitos, alguns conceitos revelados na Escritura, parte da história bíblica, do que está acontecendo aqui, do contexto, muita coisa que você já sabe, mas algumas coisas que talvez alguns não saibam, então a gente precisa rever. Então para entender, e a chave para entender, especialmente os profetas, é compreender que o reino de Israel, ele foi dividido depois de Salomão em dois reinos. Até Salomão, Saúl, Salomão e Davi, era um reino único, com as doze tribos. Depois de Salomão, houve lá uma dissensão, houve uma briga, e o Senhor dividiu aquele reino, entre o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul chamado de Judá, e o reino do norte chamado de Israel, ou Samaria. Sendo que o reino do sul, Judá, foi o reino onde a raiz de Davi, ou seja, a descendência de Davi, continuou a reinar sobre aquele trono. Isso era o reino do sul, Judá. E sobre o reino do norte, então, passaram vários reis, de várias dinastias diferentes, de várias, de toda espécie de gente do povo. Não reinou sobre esse reino, uma raiz de Davi. Não eram descendentes de Davi. Então, dois reinos. Oséias e suas profecias, são especialmente contra o reino do norte. Oséias está e vive no reino do norte. Muito embora ele traga aspectos também do reino do sul, para sua profecia, mas ele está profetizando especialmente para o reino do norte, Israel, ou Samaria. E aí você já entende um pouquinho por que que lá, quando Jesus chega, existe aquela inimizade entre judeu e samaritano. O judeu, conhecido na época, era quem? Era o reino do sul. Esse é aquele judeu. E o reino do norte é os samaritanos. Mas o que acontece com esse reino? O que acontece com esse povo samaritano, que está aqui na profecia falando esse reino do norte, num determinado momento, e logo no verso 4, o Senhor vai dizer que quando nasce esse primeiro filho, Jezreel, de Gômer e Oséias, e Jezreel significa Deus espalha, ou Deus semeia. Era o nome de uma cidade, uma cidade onde o rei Acabe cometeu uma grande atrocidade, matando Nabote, porque desejava a sua vinha. E depois, Acabe e Jezabel, sua esposa, são mortos e morrem em Jezreel. E depois, toda a sua descendência é morta, assassinada por Jeú, também em Jezreel. E é lá que Jeú também vai além daquilo que Deus manda e comete grandes atrocidades. E aí Deus está falando, justamente, trazendo à memória do povo, esse juízo. quando Deus fala de Jezreel, aqui, Ele está falando desse juízo e desse esparramar. Por que Deus esparrama, Deus espalha? É o movimento de jogar, de esparramar as sementes. Por isso que é Deus espalha ou Deus semeia. E a gente vai ver que Oséias trabalha os dois conceitos. Em um determinado momento, Ele está falando de Deus espalhando o povo. Depois, Ele está falando de Deus semeando um povo. através de Jezreel. E esse reino de fatos é espalhado, o reino do norte. Quando Samaria, quando a Síria invade o reino do norte, invade esse Israel, não, o reino do sul, o reino do norte, Ele então leva cativo todo esse povo. Todo o reino do norte, todas as tribos do reino do norte, são levadas cativos para Samaria. E esse povo é espalhado por várias regiões porque são comercializados e vendidos como escravos. Por isso, eles são espalhados por várias regiões do mundo conhecido da época. Estão espalhados. Então, Deus cumpriu o seu juízo e espalhou esse povo. Por quê? Porque esse povo tinha adulterado. Isso diz a palavra que nós lemos lá no verso 2. O povo é como uma mulher adultera. Mulher adultera. que se prostitui. Um povo que se vende. Um povo que trocou a Deus. E aí, nós não temos como ler todo o livro de Oséias, mas você vai ver que esse povo, ele se vende e ele começa a adorar ídolos, os barrais, os balaíns, outros ídolos, outros senhores. Mas por quê? Eles desejavam outros senhores? Não. Porque eles desejavam prosperidade. E eles acreditavam que fazendo associações com reinos vizinhos, com deuses dos reinos vizinhos, eles teriam, então, segurança, começaram a sair daquilo que se cria como Deus provedor, como Deus aquele que te sustenta, que a paz do reino dependia do Senhor. E eles começaram a fazer, então, e trazer para si associações com nações vizinhas e traziam, então, seus ídolos, os seus deuses. E a nação aqui prosperava. E Deus chama isso de prostituição, de idolatria. E Deus, de vez em quando, faz umas coisas com os profetas que, às vezes, eu falo assim, obrigado, porque eu não fui profeta naquela época. Mas peço misericórdia para ele não pedir nada muito parecido. porque Deus chama o seu profeta e fala, você vai tomar uma mulher adúltera que se prostitui uma prostituta e você vai tirar ela de lá e você vai se casar com ela. Porque Deus está revelando aqui como ele age, como ele estava agindo com Israel. Deus estava enxergando Israel e derramando sobre Israel todo o seu amor, toda a sua graça sobre uma nação que não merecia sobre uma nação que se prostituía, que se afastava de Deus, que negava o seu Deus e Deus derramando sobre ela amor. Mas então Gomer tem três filhos, não foi o que a gente leu ali? E aí, muito provavelmente, são interpretações, não fica totalmente claro na Escritura, mas indicações bem fortes desses três filhos, o primeiro, Jezreel, era filho de Oséias, o que fala que Gomer deu-lhe um filho, pode olhar aí na sua Bíblia, Gomer verso 4, deu-lhe um filho, quatro, três, e lhe deu um filho, e quando fala dos outros dois filhos, as duas filhas, vai dizer simplesmente que Gomer engravidou e teve um filho, e depois engravidou novamente, teve uma outra filha, e os dois nomes, algumas traduções aí já deve estar traduzido, já deve estar com o termo do significado do nome, os dois nomes significam, lohuame, não amada, e loame, não meu povo, porque Deus está dizendo para aquele povo, por conta das suas prostituições, do seu adultério, por conta da sua conduta, vocês agora não são mais meu povo, não é meu povo, não é minha amada, esse era o significado daqueles dois nomes, não meu povo, não minha amada, não minha favorecida, pode ser traduzido também, ou alguém sem a misericórdia sobre ela, sem a compaixão sobre ela, isso é o que Deus está construindo na vida do profeta, como uma figura para o povo enxergar a situação que o povo vivia, o povo se prostituía e os seus filhos, filhos de prostituição, estavam sendo também rejeitados por Deus, por conta do seu afastamento de Deus, mas a profecia continua, e aí Euséas lá no verso 10 do capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar, no lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo, o povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos e eles designarão para si um só líder e se levantarão da terra pois será grande o dia de Israel chamem a seus irmãos meu povo e as suas irmãs minhas amadas então Deus está dizendo que não era definitivo que aquela rejeição era um juízo de Deus que aquela rejeição era a justiça de Deus sendo cumprida por aquele povo mas que não era definitivo ele está dizendo que aquele povo e aí Deus aqui está trazendo tanto Judá quanto Israel e profetizando que haveria uma reunião desse povo esse povo seria reunido de novo sobre um único líder sobre uma única cabeça e eles então passarão a ser meu povo lembra não meu povo agora seria meu povo e agora seria minha amada ou minha favorecida continua verso 2 repreendam sua mãe repreendam pois ela não é minha mulher e eu não sou seu marido que ela retire do rosto o sinal de adúltera e do meio dos seios a infidelidade pulo lá para o 19 agora verso 19 para a gente ganhar tempo porque o texto é grande eu me casarei com você para sempre e me casarei com você com justiça e retidão com amor e com paixão eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o senhor naquele dia eu responderei declara o senhor responderei aos céus e eles responderão a terra e a terra responderá ao cereal ao vinho e ao azeite e eles responderão a jezreo eu plantarei para mim mesmo na terra tratarei com amor aquela que chamei não amada direi aquele chamado não meu povo você é meu povo e ele dirá tu és o meu Deus então Deus está falando agora de uma semeadura não mais de um afastamento de um esparramar mas de algo que ele semeia e ele semeia para quem? para ele mesmo está falando agora de uma esposa que ele tomaria de novo para si e que semeada por ele mas tratada por ele seria então trazida para sempre no convívio dele como esposa amada mas aonde que isso aí vai nos levar aonde que aonde o senhor cumpre essa profecia aonde que essa profecia então se realiza porque quando a gente vê o povo de Israel reino do norte nós vamos ver que como o povo esse povo foi rejeitado por Deus definitivamente você vai ver que o samaritano como povo quando Jesus está lá sobre a terra ele está rejeitado porque Jesus ao conversar com os samaritanos com a mulher samaritana se eu não me engano ele diz o que? a salvação vem dos judeus vocês adoram o que não conhecem não o meu povo vocês não me conhecem mas nós judeus adoramos a quem? conhecemos Samaria foi rejeitado e aonde entra esse povo de novo? o que acontece como é que Deus junta isso tudo? o que está acontecendo aqui nessa revelação para Deus trazer de novo para sua convivência uma unidade desse povo? e aí a gente vai lá para Romanos para poder entender espero que você esteja me entendendo Romanos capítulo 9 Romanos 9 verso 22 em diante Romanos 9 e se Deus querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição que dizer-se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia que preparou de antemão para a glória ou seja a nós a quem também chamou não apenas dentre os judeus mas também entre os gentios como ele diz em Oséias chamarei meu povo a quem não é meu povo e chamarei minha amada a quem não é minha amada e acontecerá que do mesmo que no mesmo lugar em que lhe declarou vocês não são meu povo eles serão chamados filhos do Deus vivo Isaías exclama em relação a Israel embora o número dos israelitas seja como a areia do mar apenas o remanescente será salvo pois o senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente como anteriormente disse Isaías se o senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra que diremos então os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem da fé mas Israel que buscava uma lei que trouxesse justiça não a alcançou porque não porque não a buscava pela fé mas como se fosse por obras eles tropeçaram na pedra de tropeço como está escrito eis que põe esse ano uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair e aquele que nela confia jamais será envergonhado então o senhor está chamando agora esse povo que ele diz lá atrás e está comparando e exemplificando na figura de Israel um povo que não era mais amado que um povo que não era mais seu ele está trazendo agora essa comparação para quem? para o gentil e as profecias vão ter sempre essa aplicação de mão dupla agora Paulo está trazendo essa profecia lá de Euséias e dizendo que Israel aqui é o povo do senhor mas que havia um povo onde não era mais tido como seu um povo que não era seu porque não fomos escolhidos por Deus como Israel foi não fomos no sentido da eleição até aquele momento amados estávamos a parte das bênçãos e da misericórdia de Deus como povo agora esse povo é trazido para Deus como um povo aquele que não era meu povo agora é meu povo aquele que não era minha amada minha esposa agora é minha esposa minha amada e Pedro confirma um pouquinho disso primeiro é Pedro capítulo 2 9 e 10 1 Pedro 2 9 e 10 vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as riquezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz antes vocês nem sequer eram povo mas agora vocês mas agora são povo de Deus não haviam recebido misericórdia favor mas agora a receberam para quem Pedro está falando isso para a igreja para o seu povo aquele que agora é o seu povo Efésios capítulo 2 verso 11 Efésios 2 11 portanto lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam em circuncisão feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristos separados da comunidade de Israel não eram povo sendo estrangeiros quanto as alianças da promessa sem esperança e sem Deus no mundo mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo pois ele é a nossa paz o qual de ambos fez um e destruiu a barreira o muro da inimizade quem são esses ambos a nação de Israel o povo de Deus e o povo gentil que agora em Cristo é um povo só assim como Oséias predisse lá que Judá e Israel só que quem é esse Israel agora é essa Samaria que Deus está trazendo a sua igreja dos dois ele constrói um só um novo homem um novo povo que caminha agora como a sua eleita como a sua esposa o texto continua e fala aqui do muro da inimizade que era segundo a grande maioria dos intérpretes um espaço separado do templo onde até ali o gentil podia estar dali ele não podia passar sobre condenação de morte 15 anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças o objetivo dele era criar em si dos dois um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe paz aos que estavam perto pois por meio dele tanto nós como vocês nós judeus Paulo judeu escrevendo nós como vocês gentios temos acesso ao pai por um só espírito portanto vocês já não são estrangeiros nem fos rasteiros mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas tendo Jesus Cristo como pedra angular no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu espírito irmãos Deus revela a sua graça de uma maneira tão tremenda tratando cada um de nós que somos como esses filhos da prostituição que vivíamos longe de Deus que vivíamos a parte da misericórdia de Deus que vivíamos distante de Deus Deus derrama sobre nós toda a sua graça todo o seu amor nos traz para perto dele nos conduz junto dele através de Cristo e forma um único povo agora ligado em Cristo o novo homem a igreja de Cristo junto de Israel seu povo mas como é triste quando nós olhamos para a igreja e vemos a igreja desprezando ou a igreja ou melhor dizendo as pessoas desprezando essa graça que veio sem nenhuma ação de merecimento sem nenhuma atitude que fizesse com que Deus olhasse para você ah, merece vou derramar Deus derramou e Deus derramou para todos Deus não separou alguns deixou para todos mas para que essa graça torne-se real e verdadeira na sua vida você precisa passar como nós lemos por Cristo mas Oséias lá nós vamos ler nós vamos ver que essa que Oséias lá naquele primeiro momento representava o próprio Deus como o marido de uma adúltera como o marido de uma prostituta mas nós vamos ver que no segundo momento Oséias também tipifica a figura de Cristo porque essa mulher adúltera volta lá para Oséias esqueci de te avisar que a gente ia voltar para lá Oséias capítulo 3 Oséias 3 a partir do verso 1 o Senhor me disse Oséias falando vá trate novamente com amor sua mulher apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera ame-a como o Senhor ama os israelitas apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e um barril e meio de cevada e eu lhe disse você viverá comigo por muitos dias não será mais prostituta nem pertencerá a nenhum outro homem eu viverei com você essa mulher se prostitui de novo essa mulher adultera apesar de Oséias ter derramado seu amor sobre ela e ela então agora está na condição de escrava e Oséias então paga um que? um preço por ela Oséias precisa pagar um alto preço para que essa mulher então passe a ser novamente sua esposa mas o interessante do texto irmãos que Oséias aqui se apresenta e nós vamos entender isso lá em Atos se você quiser não sei se está anotando eu não vou ler por questão de tempo Atos 20 28 e 1 Coríntios 7 23 vai dizer que quem pagou um alto preço pela sua igreja Jesus quem foi que pagou um preço de sangue valioso pela igreja Jesus mas Oséias aqui ele vai dizer para sua esposa agora você vai estar comigo mas você não vai ser mais uma prostituta e você vai pertencer somente a mim somente a mim Jesus que é o noivo da sua igreja e Deus não são como um marido que aceita as prostituições da sua esposa como se isso fosse algo natural e normal Jesus sim resgatou a sua igreja resgatou a sua igreja que estava oculta mas resgatou cada um de nós que formamos o seu corpo como igreja mas ele agora traz para si alguém que foi transformado como nós já lemos um novo homem uma nova criação como o texto diz quem está em Cristo nova criatura é a prostituição não pode mais fazer parte da igreja de Cristo e se você tem dúvidas lá em Efésios ele vai dizer que o senhor Efésios 5 25 o senhor preparou para si essa noiva Efésios 5 25 marido ame cada um sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa sem mancha nem ruga ou coisa semelhante mas santa e inculpável mas sabe o que mais me entristece é que as pessoas acham que podem permanecer nas suas prostituições nas suas mentiras e na sua vida dividindo esse casamento com Deus e com Cristo com a sua prostituição com a sua maldade acha que faz parte da noiva de Cristo você acha que você vivendo uma vida sem santidade sem estar santificado na palavra sem estar santificado naquilo que o senhor mesmo diz que ele santificou ele agora te comprou e ele diz agora você pertence só a mim mas muita gente acha que pode continuar numa vida mentirosa falsa dividindo as suas atenções com outros maridos com outros noivos e ainda assim acha que pertence a igreja de Cristo mas a palavra diz que agora esta igreja aquele que é sua noiva assim como lá Oséias falou para Gomer agora eu te comprei eu te resgatei eu te perdoei da sua prostituição mas agora você não será mais prostituta agora você será a minha amada agora você será somente minha e de mais ninguém da mesma forma o senhor fala que em Efésios que ele santificou para si uma igreja que não tem mancha que não tem ruga que não tem mácula que é inculpável e lá em Apocalipse vai dizer que esta noiva quando se apresenta para bodas do cordeiro traz uma vestimenta pura de linho puro e fino que são os atos de justiça de santidade do seu povo mas nós temos visto que as pessoas tem tratado a igreja do senhor como uma qualquer como uma prostituta e a prostituta em Apocalipse é chamada de Babilônia e eu não sei como você tem vivido a sua vida mas certamente se o senhor trouxe essa palavra talvez confusa e difícil muito pontuada nessa noite é porque tem muita gente aqui vivendo em prostituição dividindo as suas atenções entre Deus e entre os seus sonhos os seus planos de paz os seus planos de realização pessoal entre os seus desejos e fazendo associações para suprir tudo aquilo que você acha que vai te trazer segurança prosperidade tranquilidade assim como Israel estava praticando lá mas a palavra de Deus diz que na sua igreja não há lugar para a gente assim que esta igreja pode até ser tratada como prostituta mas ela não é porque ela foi santificada recriada lavada e o senhor derramou um alto preço o seu sangue para santificar essa igreja mas nós agimos como se isso não fosse nada você consegue se colocar agora no lugar do senhor quando derrama de tanto amor como esse como Oséias irmãos eu confesso que quando eu li esse texto a primeira vez a nossa condição é nos colocarmos no lugar de Oséias foi a primeira coisa que veio na minha mente não foi assim que eu falei no começo Deus os profetas o senhor pegava pesado a gente se coloca na condição de Oséias mas a nossa condição não é de Oséias nem nunca será de Oséias essa condição é a condição de Deus e nós tratamos Deus como um marido que não vale a nossa atenção que não vale a nossa dedicação que não vale a nossa exclusividade porque nós somos Gomer nós somos essa mulher que foi resgatada santificada tirada lá da escravidão não valia nada era tratada como ninguém mas o senhor foi lá resgatou santificou e assim somos nós nós somos filhos dessa mulher não amada dessa mulher que não era povo e o senhor diz agora vocês são meu povo e o senhor diz agora vocês fazem parte da minha família vocês quando estão em Cristo agora fazem parte do edifício de Deus da casa de Deus do santuário de Deus mas muitos continuam a tratar o senhor sem compreender o valor do marido que ele é e a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo possa revelar no seu coração quem tem sido você nessa noite que o Espírito Santo possa revelar o seu coração se você realmente tem amado esse homem com toda a ação de graças que certamente esta mulher Gomer que esta igreja deve ao seu senhor porque foi ele quem entregou tudo foi ele quem pagou o preço foi ele quem amou sem nenhuma condição sem estabelecer nenhuma condição para amar e derramar de graça mas amou com toda a profundidade do amor de Deus o senhor Jesus Cristo nos amou e será que nós temos nos portado como prostitutas trocando a eternidade como eu disse já hoje de manhã na IBD trocando a eternidade por instantes por momentos de prazer que podem suprir o nosso coração por alguns momentos mas nos escravizar por toda uma eternidade distante do nosso Deus espero que nessa noite essa palavra possa continuar incomodando o seu coração para que você possa se apresentar diante de Deus e pedir que ele de fato transforme você e crie em você um coração novo como Davi clamou ao senhor que ele crie em você uma nova criatura e aí sim você vai fazer parte da igreja do senhor Jesus Cristo esta igreja santa pura sem mácula sem defeito sem enruga inculpável diante de Deus porque essa não pode ser suja não pode ser atingida porque o senhor mesmo disse que foi santificado santificada por ela o senhor